Música Ao pensar na experiência que o espectador recebe ou tem, para mim há logo várias ideias que surgem para debater sobre o hoje também. São ideias que se fale sobre o hoje, se fale sobre o que é o campo, qual é a realidade da herança que vem do campo e que chegou até mim agora, portanto, falar um pouco de identidade também territorial e uma identidade coletiva, que é uma herança, que é um património e também questioná-la sobre qual é o lugar dela nos dias de hoje também e de que forma como é que ela pode ser integrada, recontada, memorizada, não é? E depois, existe um desejo também de trabalhar a partir do ponto de vista mais abstrato e criar desvios a lugares comuns também para se definirem novos limites, se pensarem sobre novos encontros e provocar este encontro. Será que o quanto a mudar o amarelo? O amarelo? O amarelo que estava aqui ou... Sim, um que estava aqui... Este aqui. E era? Seco. Sim, porque o frio ficava muito azul, acho eu. Eu tentei aproximar o frio lá sem precisar dar a tablicação. Só que depois, como o frio ficou mais azulado, eu acho que é preferível focar mais em amarelo. Os chocalhos, ou seja, o propósito dos chocalhos é, pela ação dos rebanhos, ou seja, não tem propósito musical em si, mas acho que funciona muito bem também para ser usado como instrumento musical. E a maneira como ele é construído é muito diferente, porque eu estive lá em residência em janeiro, e é muito diferente da maneira como eu construo, ou seja, aquilo é feito com duas peças de ferro, eu não sabia que era, embora eles tenham esta aparência de latão, mas na verdade o material usado é ferro, são soldados, ou seja, é uma junção de peças e todos os materiais que eu faço é tudo em ligas de cobre, a maioria delas, e é tudo construído a partir de uma peça só, ou seja, o som também é bastante diferente. É inevitável que quando nós vemos um corpo a mexer temos uma tendência a tentar transpor algum ritmo, alguma cadência, alguma dinâmica, alguma pulsação, e isto são tudo questões também muito musicais, portanto, quando um corpo se mexe ele próprio também está-nos a informar do ponto de vista sonoro, através dos olhos. Mas depois existe uma outra componente que é quando um corpo se mexe ele faz ruído, faz barulho, e portanto também nos informa do ponto de vista auditivo. E neste trabalho, nós a dada altura também chegamos a pensar que, vamos pensar que isto é um concerto performático, portanto, os movimentos têm o intuito de produzir um concerto, de produzir um som, então toda a estrutura da peça, ou quase toda ela, os sons concretos da matéria do real do agora, do impacto do corpo, da respiração, da própria voz, estão presentes e fazem parte da construção do que é a coreografia também. Nomeadamente com o movimento de danças urbanas ou de rua contemporâneo, com eventualmente as danças mais tradicionais, ou o que remete mais para danças tradicionais. Até mesmo do ponto de vista sonoro, quando nós ouvimos um chocalho nós identificámos-lo, temos uma imagem concreta, comum, do sítio dele, e depois nós propomos, então, e se nós ouvirmos de outra perspectiva, se nós formos falar sobre o movimento deste som no tempo, para o futuro ou para o passado, ou num espaço, ao cruzá-lo com um objeto, se calhar, ou com uma ideia de, se quiser, a remete para uma parte mais do norte do país. Não queremos fazer uma afirmação, mas queremos construir uma experiência que é sobre encontros que rasgam um bocadinho lugares comuns, acho eu. E aí 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 Amém. Eu gosto particularmente dessa desresponsabilização que eu como performer tenho, porque de repente eu estou a atribuir a atenção ao objeto, então partilho um bocadinho dessa responsabilidade e quase que justifico os movimentos que estou a fazer porque tenho este objeto aqui. Daí os sapatos que uso, serem específicos, como criam uma postura de um casco ou usar o chocalho como um prolongamento da mão e é um prolongamento com peso, portanto existe um trabalho de pêndulo associado e o trabalho de pêndulo e o trabalho de postura dos pés informam a dança que eu estou a fazer. Música 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 Música